A TBI diz que o grupo hacker da Coreia do Norte roubou 100 milhões de dólares em criptomoedas. Beigaluru, Índia Reuters, ou Lazarus Group, um grupo de hackers associados à Coreia do Norte, também conhecido como APT38, foi responsável pelo roubo em junho passado de 100 milhões de dólares da empresa norte-americana de criptomoedas Arbonai e informou a Polícia Federal dos Estados Unidos, FBI. Bandeira norte-coreana trêmula na vila de propaganda de Jijung-dong, na Coreia do Norte. Em 13 de janeiro, hackers norte-coreanos usaram um protocolo de privacidade chamado Rayo-Gum para lavar mais de 60 milhões de dólares em Ethereum roubados durante o ataque realizado em junho, disse o FBI em um comunicado. Uma parte do Ethereum roubado foi posteriormente enviado para avalos provedores de ativos virtuais e convertido em bitcoin, disse o FBI. O FBI disse que o roubo e lavagem de moedas virtuais pela Coreia do Norte são usados para apoiar seus programas de mísseis balísticos e armas de destruição em massa. Em junho do ano passado, a Armonai, com sede da Califórnia, disse que um assalto atingiu sua infraestrutura de moedas digitais Horizon Bridge, um bridge do mundo das criptomoedas e uma plataforma que pode ser usada para se transferir recursos entre diferentes blockchains. A Armonai desenvolve blockchains para finanças descentralizadas, sites peer-to-peer que oferecem empréstimos e outros serviços em gatekeepers tradicionais como bancos ou tokens não fungíveis.